Bom dia, bom dia pessoal Pessoal aí, tudo bem estragando aí Bom dia, hoje estou fazendo a caminhada Aqui no Destrito Nereu Pessoal no meu canal de Youtube IG9 aí Aqui no Destrito Nereu Obrigado Aí o movimento aqui no Destrito Nereu Ali atrás ali é a escola Agora eu vou passar no cérebro Pra ver como está o movimento Acabei de acordar agora Vou fazer uma caminhada, bela caminhada Pessoal se inscreve lá no meu canal Lá pessoal Ajuda aí Pessoal vai se inscrevendo no canal do Notícia Nereu também Pessoal Vou comentar o movimento Parado, parado Pessoal Movimento do Nereu Aqui é a igreja É a igreja Assembleia de Deus Madureira Lá atrás Lá atrás Lá é uma oficina do Frank E uma De que é uma De que é uma Doncaria Uma farmácia Estamos por aqui Estamos por aqui pessoal Se inscreve no meu canal Vou deixar o like Vou deixar a inscrição Deixar o meu Deixar o meu Deixar o meu Meu canal de Youtube Bem embaixo Pra vocês verem Vamo pro lado Estamos aqui Pode arrumar esse cabelo Cabelo de índio Trouxe Pois é pessoal Pessoal não se inscreve Vá lá no meu Instagram Vá lá e siga meu Instagram No meu campo Aqui eu estou No meio da vila Lá que é Coal de futebol Lá Coal de futebol Coal de futebol Coal de futebol Olha Hoje é meu plantão Fica aqui na caixa d'água Hoje ó Pessoal Meu plantão Hoje aqui ó Dia todo mexendo Com a caixa d'água Final de semana hein Não é mole não pessoal Não mole aqui não Trabalho mesmo Fazer trabalhar Olha a quadra de futebol ali ó Agora eu jogo Chego lá mais perto Pra vocês verem Quadra de futebol Nós temos aqui no D3 Tô com a caixa d'água E aí pessoal Não é mole não Não é mole não pessoal Final de semana Tô aqui ó No meu plantão hoje Na caixa d'água Fiquei pra liberar pra Pessoal aí ó A vila ó Pessoal que é mole Agora bora dar umas voltinhas aqui Bora dar umas voltinhas pro José Com a canela Pessoal aí Pessoal que é mole Deixa ali ó Pessoal que é mole Pessoal Pessoal que é mole Então, eu...